Olá povo, tudo bem com vocês? Esse é o canal Léo e Carol Ensina, eu sou o professor Leonardo Mendes, essa é minha esposa Carolina Bela e estamos aqui hoje para desvendar um pouquinho como o sistema imune funciona. Bora aprender? Isso aí, vamos lá! Então vamos agora entender um pouco o que é o sistema imunológico. Para que que ele serve, né? Quais situações a gente usa o nosso sistema imune? Você já parou para pensar por que que você tem febre? Vacina, o que que é a vacina? Ela funciona, ela não funciona? Por que que se eu tenho um sistema imune eu preciso tomar vacina? Por que que quando eu como algo estragado, tem vezes que eu passo mal e tem vezes que não? Ou já aconteceu com você, tem algum alimento estragado? Uma pessoa come da sua família e passa mal e a outra não, mas é o mesmo alimento. Por que que isso acontece? Como que eu posso melhorar o meu sistema imune? Vários pacientes me perguntam isso. Ou por que que as doenças autoimunes existem? Por que que o nosso corpo se volta contra nós mesmos? Cadê o nosso sistema imune que não consegue nos defender de um tumor, por exemplo? E por que que tem pessoas que estão sempre doentes e outras que nunca adoecem? Então, para entender essas perguntas, a gente vai começar uma série de vídeos para ajudar vocês a entenderem melhor o sistema imune. E agora eu vou passar a bola para o meu esposo Léo, para ele explicar um pouquinho sobre esse imunotipo. O time, cada componente aqui vai ter a sua posição, tá certo? Se você não está entendendo o que é imunotipo, o que é o time do sistema imunológico, eu deixei um post lá para vocês, lá no nosso Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo nas descrições. E aí vocês, se quiserem se aprofundar um pouquinho mais, dão uma olhada lá e dão o seu comentário para a gente, que é muito importante também. Então, vamos lá. Como eu disse, a gente tem um time, tá certo? Um time, cada um tem a posição que vai jogar, correto? E como que seria a escalação desse time que está para nos defender? A gente poderia colocar como goleiro, todo time precisa de um goleiro, então o nosso goleiro seria a pele. A pele seria aquela que não vai deixar passar nada, aquela barreira intransponível. Porque é um tecido íntegro, é um tecido que é feito de junções, que é um tecido feito com proteínas, como se fosse uma rede, para impedir mesmo com que o que está dentro não vá para fora desnecessariamente, e nem o que está fora não entre sem ser convidado. Então, por isso que a nossa pele, manter a integridade da nossa pele, ela é fundamental para manter a estrutura do nosso sistema imunológico. Só que essa pele, ela não trabalha sozinha. Por quê? Porque ela é revestida por secreções e por micro-organismos e também pelo quê? Por pelos, tá certo? Então, a gente tem o quê? Quais exemplos de cada um desses que eu posso falar para vocês? A gente tem os pelos do braço, por exemplo. Esses pelos, eles ajudam o quê? A dificultar com que micro-organismos e partículas que são indesejadas para o nosso corpo façam a adesão e consigam invadir o nosso corpo. Os micro-organismos, como eles funcionam? Vamos imaginar, povo, imagina você dentro de uma sala de aula, dentro de algum lugar, dentro do metrô, aí cidades que tem metrô, dentro de um ônibus, tá certo? E você vai entrar nesse ônibus, nesse veículo, nessa sala de aula e você vai se acomodando nessas cadeiras, correto? Então, quando tiver cadeiras vazias, você consegue sentar e você consegue se acomodar. A partir do momento que essas cadeiras, elas estão ocupadas, o que vai acontecer? Os próximos que chegarem vão ficar em pé, correto? E aí, se só vai chegando mais gente, vai superlotando, o que vai acontecer? A gente vai ter uma competição ali por quem vai sentar na cadeira, tá certo? Vai ser a famosa dança das cadeiras. E isso, o que acontece? Os micro-organismos da nossa pele, que fazem parte da nossa microbiota residente, eles vão o quê? Eles vão competir com os micro-organismos externos. Pra quê? Pra não perder o lugar deles. Porque se os micro-organismos que estão de fora da nossa pele conseguem entrar em contato e conseguem vencer esses micro-organismos, eles conseguem colonizar a nossa pele e aí a gente vai ter um problema. Porque eles passam a tomar o lugar de micro-organismos que já estavam acostumados a viver na nossa pele. Que também são importantes porque produzem algumas substâncias que ajudam no funcionamento da pele e na proteção do nosso corpo. Eu ia falar que, só voltando aos pelos, por exemplo, os cílios, né, dos olhos. Pra evitam de entrar algum cisco, alguma sujeira. A gente tem esses pelos nas narinas, na própria traqueia que reveste o nosso epitélio respiratório, né. Então, e fora muco, o suco gástrico. Então, às vezes, dependendo de como tá aquele sistema imune daquela pessoa, essas barreiras iniciais já conseguem inibir a entrada de muitos micro-organismos. Isso. E o movimento ciliar, ele é muito importante porque a gente vai ter uma expulsão mecânica, tá certo? Desses micro-organismos também dificultando a adesão. Além disso, pessoal, tem alguns epitélios que eles são revestidos por quê? Por muco, tá certo? Esse muco, se a gente pensar, é como se fosse uma lubrificação. Pra quê? Pra dificultar o atrito, pra que a movimentação venha a ocorrer de uma forma que não venha a dar atrito. E com isso, a gente não prejudicar o movimento daquele determinado órgão. E também, como no caso o pulmão, e também, se a gente pensar no muco, o muco tem algumas substâncias proteolíticas, algumas substâncias que ajudam a clivar e a degradar algumas moléculas que dificultam também a adesão do micro-organismo. E sem contar, povo, que o muco, é só você pensar um exemplo de muco. O que seria o muco? O muco, a gente poderia pensar, a grosso modo, no quê? No tal do catarro. E aí, esse catarro, o que vai acontecer? Ele é uma substância fluida, tá certo? Que vai prejudicar esse micro-organismo de aderir, correto? Então, com isso, a gente consegue fechar a defesa do nosso imunotime. Passando para o meio de campo, quem que vai pegar essa bola e compor o ataque do nosso imunotime? Seria quem? As células dendríticas e as outras células apresentadoras de antígeno, que eu posso ter os macrófagos e os linfócitos B. No nosso caso, a gente vai deixar as células apresentadoras de antígenos sendo representadas pelas células dendríticas, porque ela é uma fagócita profissional. Ou fagócito. Agora me deu dúvida. Bom, escreve aqui nos comentários o que você acha. E aí, o que acontece? Ela é um fagócito profissional, tá certo? E, com isso, ela consegue apresentar, além dela ser um fagócito, ela consegue apresentar muito bem antígenos, tá certo? Via MHC de classe 2. Por quê? Porque é importante para apresentação de antígenos, que isso a gente vai falar lá na frente, em outros vídeos pra frente. Continua acompanhando esse canal. Não desliga, não muda, não deixa você perder a atenção. Beleza? E aí, o que acontece? Essa célula apresentadora de antígeno, ela apresenta via MHC de classe 2 para o linfócito o quê? TCD4. Ele é capaz de reconhecer esse MHC, tá certo? E aí, dependendo da qualidade desse antígeno, ou seja, o que é qualidade? Se é um antígeno viral, se é um antígeno bacteriano, se é um antígeno fúngico, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai analisar e vai verificar pra quem que ele vai fazer o passe, o passe decisivo pra montar o nosso ataque contra esse antígeno. E quem que vai fazer isso? O linfócito TCD4. Como que ele faz isso? Através o quê? Da análise do que foi apresentado pra ele via MHC de classe 2, e através do quê? Da emissão, da liberação e produção de quê? De citocinas, que são proteínas muito importantes na comunicação do sistema imune. Ou você acha que as células do sistema imune se comunicam via WhatsApp, Telegram e outra rede social? Não? Não sabiam? Comente aqui e deixa aqui embaixo. Beleza? E aí, povo, o que que acontece? Se a gente tem essa comunicação via citocinas, essas células, elas têm preferência por determinados tipos de citocinas. É igual você, se eu fizer uma enquete aqui. Alguns vão preferir pizza, outros vão preferir cachorro quente, outros vão preferir hambúrguer. Mas os três podem ser reconhecidos por você? Você pode ter predileção pelos três? Pode. Mas tem gente que tem mais afinidade por um. E são assim as células do sistema imunológico. E o que que vai definir isso? Os receptores que tiverem nessas células. Se as células expressarem determinados receptores, elas vão conseguir reconhecer as citocinas. E aí, o que que vai acontecer? A gente consegue, dependendo do tipo de citocina, passar a bola para os nossos atacantes. Que seriam aqui representados pelo linfócito B, pelo macrófago e pelo linfócito TCD8. E essas células vão ser muito importantes durante a resposta TH1 e TH2. TH1 mais envolvendo macrófagos e linfócitos TCD8. E a resposta TH2, a gente vai ter a importância dos linfócitos B e dos anticorpos. Que são proteínas muito importantes para a resposta imune adaptativa. Tá certo? Então, se a gente der um panorama desse para vocês, vocês já conseguem entender que existem proteínas, células e tecidos importantes para a nossa proteção durante determinadas situações. E só voltando um ponto aqui que eu esqueci de falar. A gente consegue ter essa comunicação via complemento também e via citocinas. Complemento são proteínas de fase aguda, que são produzidas pelo fígado. Que a gente vai comentar com vocês lá pra frente, mas é só pra ajudar na escalação do imunotino. Beleza, povo? Entenderam até aí? Então, era isso que a gente precisava falar com vocês. Continuem acompanhando esse canal. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bate no sininho aí. Coloca um amigo seu pra seguir o nosso canal. Um amigo que precisa dessas dicas de imuno. E se você não gostou também, deixa aí seus comentários que a gente vai ler, vai responder. Um abraço pra todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, fui! Tchau!